Tem 30 anos que mora aqui Calma que não tem bagunça Tem o primeiro ano que mora aqui Graças a Deus, rapaz Que Deus está nação Deus está nação Ele está vencendo a batalha Que é aquilo que aconteceu Que vieram aqui no nosso bairro Eu estou visitando os afeganços Muito prazer Mas está bom Ah, o senhor Bolsonaro? Prazer, meu amigo Ô, Bolsonaro, te amo É nós Eu votarei em você quantas vezes for preciso O senhor está em casa É, para aí Ele vai tirar Tu tira aí Meu e dele É nós Não, mas te acomoda Tá É, gente aí É, senta aí É, senta aí Sente pra lá Sente aqui, meu amigo Aqui, ó Está pensando que nós não somos Obrigado 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 Vou tirar Vou tirar com você É funcionário Obrigado Selfie Aou Vem, Carla Dois sempre, tá? Muito obrigado Obrigado.